Ah, velho, aqui assim, aí com o coração e lembrar que a Super Loops tá contra a LGD, o último jogo do dia. Pode acabar, mas podemos aí levar pra um Reverse Sweep. E eu tô confiando, porque eu nunca vi o ABH perder de Luna na Malásia. Alguém já viu? Nunca, nunca. Mas desculpa, eu acertei por alguns segundos aqui que meu pai tava foco. Não, tá tranquilo, velho, mas assim, a gente pediu sua opinião sobre várias coisas e você só ignorou. Minha opinião é que aqui é o Reverse Sweep mais histórico da história do Honorary King Global. Boa. Você já viu a Luna do ABH perdendo na Malásia? Bom, eu não fiz. Eu também não. Todos os outros bonecos eu já vi. Menos a Luna. Talvez ele tenha visto em treino, mas eu não tava lá ainda. Perfeito. Por que eu tô achando que essa lei de Semming tá sendo um probleminha chato de lidar também, velho. É, é duro. Mano, eu acho que eles explodem muito como muito forte, velho. É, não é só isso. Tipo, quando você joga da mídia, ela vai roubando todos os laterais, tá ligado? Ela pega os pequenas, ela pega as capivárias, ela pega tudo, tá ligado? Ela vai guivando os campos da Luna, vai tirando os campos da Luna também, o que é ruim. Seu time vai voltar pra casa, mas cara, se a gente perder, que eu espero que não aconteça, a gente não volta pra casa, a gente vai pra Arábia Saudita, porque estamos na Copa do Mundo dos Esportes, ok, Padrinho? Então essa casa aí vai ter que esperar, velho. Super Lopes é isso, é campeonato atrás de campeonato. Mas aí tu precisava também falar isso aí pra mim, né? Falar o quê? Não, você precisava também falar desse jeito aí comigo na cala e tal. Ah, mas relaxa aí, Guri. Tu vai com a gente pra Arábia, que não tá sabendo, não? Não? Eu vou, eu vou. Vai, vai ver não, pô. Isso aqui eu vou fazer não, velho. Eu vou fazer um cafezinho pro Caio? Não, pô, tu vai fazer parte da comissão técnica que você, a gente tá pensando em fazer um negócio mais tipo chinês, assim, ter dez coach, tá ligado? Tá, tá ligado. Um coach pra cada player, inclusive pra player reserva também, pra tudo. Tá. Quanto tempo duraram os primeiros jogos? Cara, o primeiro eu não lembro, mas foi longo, se foi vinte e pouco. Primeiro, é, depois dos vinte. Ei, 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 começamos. Começamos a aplicar gap. Ah, gente. Ai, o Kank errou, moleque. Pior que isso faz uma diferença do cara, né? Caraca, mano. O cara tá todo borrado. Isso faz uma diferença, é uma killzinha aqui, outra ali, que os caras não vão dar brecha, velho. Mas tá bom, tá bom, valeu, valeu. Tô com uma postura diferente. A gente passou... O jogo passado, três minutos, a gente já tinha perdido o game, pô, lembra? Tinha mesmo. É outro jogo, é outra postura. O problema é que o Kank, ele não conseguiu... Ele foi dar o predito porque o dois não é real. A marca da Mai, mas acabou não pegando, e aí o Cian conseguiu sair com tranquilidade, principalmente flechando para se repressionar... O Kank explode. Ai, ai, ai. Ele pegou a Double Wave. Vai tomando esse gap da Luna, toma. Ai. Ai. Se não se tivesse útil, a gente tava morto, não? Que isso, que isso? Que isso, mano? Que isso? Ah, o Zé tá de mim, tá suave. O time da LGD em cima. Pô, ele pegou Ming para ser carry, é isso? Cansou de iniciar para o time, agora ele é carry? Então, se pá, a gente perdeu o T1 mid, não, perdemos não. Ai. O T1? Perdemos mais que uma T1 mid, perdemos a dignidade. Vamos para cima, galera. Não, perdemos não. Não? Tá bom. Droga. Volta. Ah, o Pitch. O Pitch tinha guivado o Brasil, velho. Mano, tive uma crise elétrica bem ruim aqui. Bem, mano. Foi o quê? Crise elétrica. Muito ruim. Mas aí, o Pitch tava doente, tava aí jogando. Tava dando mágico dele pela nossa nação. É, eu tô em casa, ele tá na Malásia. Se ele não joga, aí ele tá errado. Que isso, ainda tá farpando jogadores. Tá totalmente errado, hein, Pitch? Eu nada reconheço. Que isso? É, relaxa, eu voltei. Por isso que o Brasil tá perdendo. Por isso que o Brasil tá perdendo. Com esses torcedores aí, não dá. Jamais. Se bem que a gente tá pegando um jungle não legal. Ah, a gente só caiu a torre do mídia, tipo. O Rock 2.0, o Rock 2.0, a torre do mídia é menos relevante, entendeu? Ficar jungle que depende muito da jungle contra esses times que sabem jogar o jogo é muito ruim. Mas e aí? Deu, né? Você vai ficar falando mal então do Kaiba. É, então. Fala do Kaiba agora. Olha o gap que ele tá aplicando. Olha o gap que a gente tá aplicando. Fala do Kaiba. Meu Deus, o Z vai solar os dois. Eu tô vendo esse mundo. O Z vai solar os dois. Tá, tá bom. Meu Deus. Ai, 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 ai. Puta, meu. Puta, né? Puta, meu. Puta, meu. Puta, meu. Puta, meu. Puta, meu. O Xero não tinha flash, não, né? Nesse outro, não sei, né? Não sei, ele tinha na hora. Não vi. Também. Olha o tempo de querer no jogo, guys. Pelo amor de Deus, como é que vocês tão falando que a gente vai perder com o Tempest desse jeito, velho? Então, fire, porra. Essa lei de santa magra. Magra. O único que tá falando que a gente vai perder é o pitch. É o pitch, é o pitch. Olha essa lei de santa magra. A Mayne vai colar nela, vai explodir toda hora, filho. Tudo bem, tem um MIG do lado, mas aí a gente ignora. A Mayne tá tentando jogar de uma maneira um pouquinho mais caótica esse mapa, mas uma coisa que eu queria falar é por quê? É, só uma dúvida. Por que que minha Luna tá com menos mode do que o Doom? Porque é uma... Principalmente a Luna sem o seu Blue, ela acaba tendo bastante dificuldade. Assim, ela não tá pegando muitos campos, eu diria. Tá. Tá, boa notícia é que caiu o PIX aqui do meu salário. Opa! Uh! Você vai, mano. Ô, me manda sim, Galazzo. Manda só a IPA aí da Malazzo. Só manda a IPA. Cara, é sempre bom receber, né? O Z também fala um pouco mais de dano. Vai responder agora o time da LGD em cima dos Mini Dragons. Tá de partida, vai ficando frenético, vai pra cima agora do MIG, mas ele tá segurando bastante e respondendo esse dano, tá vendo? Ai, roubou? Não. Ficou pro Zunk King. Por um momento, eu achei que dava pro Miff ali ao menos garantir esse Blue, mas não foi o suficiente. A equipe da LGD tem que dar essa aplicação pro bot. A gente vai lá bater uma linha em playzinha lá na casa dos caras, os caras não deixaram um blusinho pro nosso coach. Eles não são bons recepcionistas, né? Tu quer dizer, né? A gente não sabe recepcionar bem, concorda. Eu concordo, né? Eu acho que... E se assim, e se eles combinaram que eles não vão recepcionar os convidados, quem vai recepcionar bem é Team Secret. Tá. Possível, possível. Tem todo o script, né, mano? Mas aqui a gente já tá pelo... Um time brasileiro na final já... Não, eu não givei minha loops, não. Tá, tá. Aqui eu tô por dois times brasileiros na final, fora o show. Tá. Tá. Imagina, final brasileira, loops contra Vivo Cade, em solo malayo, com MC Pipoquinha no show de abertura. aí já tem que ser o quê? Sete horas da noite aqui do Brasil, né? Porque... Vai ser pra gente o show. Os caras já vêm jogar na casa de Realme, já. Ah, eles não vão estar muito. Cara, o jogo tá sendo jogado, guys. O problema é que a nossa banda tá sem gold. Isso é um ponto. Mas calma, calma, calma. Tá tão ruim, velho. A gente já teve situação pior no jogo passado. É que, assim, esse Doom agora ele é imortal. Tem bem quem matar esse cara pra ser sério. Hum... Cara, e se ele morrer de infarto? Não tem como matar ele. A verdade é que a gente tem que matar todo mundo e deixar ele pro final. E escolher o reino. Exatamente. Exatamente. dar uns Mc Donald's pra ele, né? Só que ele também não tá tão fraco pra ignorar esse. Não tá. Ah. Mas... Mas a gente tem ideias. Tem bastante coisa pra não ficar também tomando tudo dele frio. É bom, eu não vejo outro jeito, é isso. vai ficar puxando a inside e esperar os caras errarem. É. E isso tá deixando o time da Lopes numa situação que eles estão tendo que responder esses avanços. Eles não estão conseguindo jogar solto. Então, a gente... Olha que gráfico... Esse gráfico não tinha aparecido aí, né? Não, é o de ouro. Se a gente parar pra ver em relação ao top, né? Tá bom. Eu acho que era guardar esse gráfico do Gold aí até o momento que a Malásia estivesse humilhando o Brasil. Cara, você já percebeu que nesses jogos aqui tá aparecendo tudo que é gráfico, estatística, dados. É, então, é. Pô, o Brasil é uma maçã no campeonato inteiro não teve um dado. No primeiro jogo que a gente não tá amassando tá cheio de estatística, filho. É. É o script que tá scriptado, velho. Tá scriptado, velho. Ela já fizeram o show dele, sabe? Ai! Ah, flashou, flashou. Aí, morreu o ícone. Fedeu. É, mas já tava sem ult. Tava sem ult já. Então, guys, eu tenho um... É, na tua API atualizou? É, aqui na API. E aí. Deixa as tristes. Ah, não. Cês tão com esses dados avançados? Exatamente. Não tem as... É, a gente limpa, gente limpa, guys. A gente limpa. Ó a Luna clicando. Cadê a Luna? Ah, ai. Tem nem wave, velho. Por que que eles tão aí? Tem wave? Tem um... Ah, mano, que mínimo é esse, guys? Bate... 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 Mas e aí? Bate... RG igual. Bate todo mundo morrer. É, nossa, super... Ai, doeu esse final. Ah, é. Primeiro... Me machucou. F no chat, guys. Chuva de F. Nessas horas, sei que a gente puxa o guerreiro... Tudo bem, tentamos. Guerreiro... Guerreiro... Times de guerreiro... Times não. Time. Foi mal. Não. Erin.